É uma luta até 67kg, eu gostaria de chamar o atleta do Forlê Azul, PH da equipe CT Eds Baiano Team. E o seu adversário do Border Vermelho, Felipe Bruno da equipe CT Eds Baiano Team. E o seu adversário do Border Vermelho, Felipe Bruno da equipe CT Eds Baiano Team. E o seu adversário do Border Vermelho, Felipe Bruno da equipe CT Eds Baiano Team. E o seu adversário do Border Vermelho, Felipe Bruno da equipe CT Eds Baiano Team. E o seu adversário do Border Vermelho, Felipe Bruno da equipe CT Eds Baiano Team. E o seu adversário do Border Vermelho, Felipe Bruno da equipe CT Eds Baiano Team. Aplausos 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 Cooga 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 Aplausos Cooga Cooga É isso aí, é isso aí. Aplausos 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 Pessoa, salve de palmas desses dois guerreiros aqui Que fizeram uma grande luta Estou de parabéns Aplausos E vamos A decisão do juiz Aplausos E E o empate Uma salva de palmas pessoal Uma salva de palmas que eles merecem Estou de parabéns Aplausos 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 Aplausos